Olá, bom dia, eu sou Thaísa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, dia 1º de dezembro. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira. Olá Ney, bom dia pra você. Bom dia Thaísa, bom dia a todos. Olha Thaísa, hoje o presidente Michel Temer tem um encontro com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que vai estar acompanhado do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, e também do vice-governador catarinense, Eduardo Pinho Moreira. Esse encontro está previsto para ocorrer ao meio-dia aqui no Palácio do Planalto. Bem, e ontem foi o último dia da versão impressa do Diário Oficial da União. E teve cerimônia para marcar o fim da versão em papel do diário que circulou por 155 anos. A solenidade também celebra uma nova era, onde leis e decretos passam a ser publicadas somente na versão digital. A medida traz economia para os cofres públicos e também para a natureza. Vamos ver os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. Logo na capa desta edição do Diário Oficial da União, um anúncio. As máquinas da imprensa nacional vão, enfim, parar. Após 155 anos, a publicação que registra os principais atos dos poderes legislativo, executivo e judiciário ganha uma versão mais moderna e interativa. Daqui para frente, este papel impresso fica guardado na história. E o Diário Oficial da União segue apenas em meio digital. Com a medida, o governo espera economizar mais de 2 milhões de reais e deixa de consumir 720 toneladas de papel por ano. Isso significa cerca de 900 árvores poupadas por mês. Hoje, o presidente Michel Temer dá mais um passo, um gigantesco passo, no rumo de converter o governo num governo digital. Governo que sai do nosso diário oficial impresso em máquinas que vem lá desde 1808. E passamos agora à impressão digital, onde nós temos acessos com mais de 700 mil acessos rapidamente. Para Raimundo, presente na cerimônia que marca o fim da versão impressa do Diário Oficial da União. O dia foi de muita emoção. Além de participar da última impressão do diário, ele recebeu uma homenagem no evento e representou todos os funcionários que participaram da história da publicação. Ele, que trabalha como impressor desde 1992, conta que aproveitou o clima de mudança para se aposentar e agora vai se dedicar a outras funções. Tantos anos que a gente está aqui, entendeu? Agora só por ser a família. Durante o evento, a imprensa nacional anunciou novas parcerias que vão melhorar a pesquisa e o acesso às leis, portarias e decretos publicados. Também recebeu pelo Ministério do Meio Ambiente, certificado de adesão à agenda ambiental da administração pública. É importante porque muda a cultura com que os órgãos públicos tratam o seu trabalho, colocando uma preocupação de sustentabilidade. E é importante porque efetivamente gera resultados práticos. Na realidade, você está evitando desperdício de água, você está evitando corte de árvores, você está ajudando ao meio ambiente. E ontem, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o fim da versão impressa do Diário Oficial da União. O presidente lembrou que a digitalização faz parte da modernização do Estado brasileiro para tornar o país mais eficiente a serviço do cidadão. Thaís, eu volto com você. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho para você. O gabarito do Enseja será divulgado nesta sexta-feira pelo MEC. As provas do Enseja Nacional foram aplicadas no dia 19 de novembro. Esse exame serve para que jovens e adultos tirem a certificação de conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental. Mais informações no site que aparece na sua tela. No próximo ano, os empreendedores da região centro-oeste vão contar com mais de 9 bilhões e meio de reais em financiamento do governo federal. Os recursos são para empreendimentos na indústria, no comércio, nos setores de turismo e de serviços. Biscoito, bolos, salgados, pães e doces. Aqui é possível encontrar de tudo um pouco. Andréia toca o negócio ao lado da irmã. São três lojas do tipo no Distrito Federal, que contam com 260 funcionários para atender cerca de 2 mil clientes por dia. A empresária afirma que nos 21 anos de existência, recorreu pelo menos três vezes aos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, para ampliar o negócio. O FCO tem uma taxa de juros bem mais baixa do que o mercado. Ele nos proporciona também uma carência, que é o tempo de você estar investindo e ter um retorno para poder começar a pagar. Criado para ajudar negócios como o da Andréia a gerar emprego e renda, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste vai oferecer no próximo ano 9 bilhões e 600 milhões de reais em crédito. Os recursos são administrados pela Sudeco, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. A Sudeco financia desde empreendimentos voltados para o setor, a área de comércio e serviço, tanto indústria, agroindústria, o setor de turismo, a infraestrutura, ela financia praticamente tudo. O fundo foi criado justamente para financiar o setor produtivo de uma forma geral. Vai ser desde investimento fixo a investimento semifixo, a capital de giro, entre outros financiamentos. Serão destinados 1 bilhão e 800 milhões de reais para o Distrito Federal. Goiás vai receber 2 bilhões e 700 milhões. Já para Mato Grosso do Sul, estão reservados 2 bilhões e 200 milhões de reais. E Mato Grosso vai ficar com 2 bilhões e 700 milhões de reais. Nos 28 anos de existência, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste injetou na economia da região 69 bilhões de reais. Foram quase 1 milhão de operações que levaram à manutenção ou à geração de mais de 7 milhões de empregos. A gente pede que coloque nos projetos a quantidade de empregos entre diretos e indiretos que vai ser gerado por aquele financiamento. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.